Oi gente bonita, linda e de bem com a vida, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a minha caixa da Natura que chegou e eu vou abrir aqui junto com vocês pra vocês conhecerem um pouquinho de todos os produtos que eu vendi nesse ciclo e tudo que tem dentro da caixa. Já deixa o seu like, se inscreve no canal se vocês não são inscritos, deixa o comentário aqui embaixo e vou deixar o link também do meu espaço na Rede Natura online, eu sou uma consultora online e também presencial. Espero que vocês gostem, deixem bastante joinha. Vamos ao vídeo? Olha gente, a minha caixa já tá aqui, ela vem assim ó, toda lacradinha com o plástico e eu achei ela muito bem segura desse jeito e eu gosto muito dessa tampa dela, eu já até fiz vídeo aqui com um organizador com ela, eu fiz com ela e vou deixar o link aqui e os cards também. Então vamos lá, eu peguei meu tesouro e vou cortar aqui pra vocês verem. Esse daqui é o Minha Natura, é um guia de consultoria pras consultoras. Então aqui tem várias coisas que a Natura fala pra gente e tal, informativo, sobre outras consultoras, dicas e várias outras coisinhas como promoções, produtos, kits e etc. Isso aqui é próprio da consultora, eu vou chegar aqui bem mais perto pra vocês verem, ela veio um pouco bagunçadinha, mas é o importante que não veio nenhuma caixa amassada. Eu não gosto muito quando vem caixas amassadas, os clientes pensam que já tá usada ou sei lá. Enfim, essa caixa que eu tô mostrando pra vocês é do ciclo 9. Não sei o dia que eu vou estar postando esse vídeo, então provavelmente já vai estar no ciclo 10. Aqui no Rio de Janeiro pelo menos, porque em outras cidades muda o dos ciclos. Cereja Avelã, desodorante e spray corporal perfumado. Ele é edição limitada, geralmente ele vem sempre na época do inverno. Ele, o hidratante e toda a linha do Cereja Avelã. Foi uma das encomendas. Essa aqui é uma embalagem pra presente, ela vem assim, e é só montar. Todo dia, alecrim salve, a sabonete em barra, aqui dentro vem com 5 sabonetes. Esse sabonete aqui, ele é bem pedido, e ele é muito gostoso. Esse é o humor próprio. Doutorante Colônia, esse rosinha aqui da revista. Eu não vou abrir a caixa porque é encomenda, tá gente? Quando o beijo é bem dado, já é meio caminho andado. Uma manteiga esfoliante com óleo de castanha, da linha Ecos. A embalagem é assim. Essencial Elixir. Ele é um lançamento. Muito cheiroso também. Essa daqui é uma sombra ultra pigmento, da Natura Una, que eu comprei no Empório. E eu achei muito bonita. Eu não sei me maquiar muito bem, gente, mas eu posso tentar. Então essa é a minha sombra. Eu que pedi essa daqui pra mim. Ideal Corporal Humor Próprio. Ideal Corporal Desodorante Kayak Urb, masculino. Uma caixa de sabonete todo dia. Essa daqui vem com 6, e eles são sortidos. 3 fragrâncias. A primeira é algodão, a segunda alecrim salve, a terceira orquídea, a quarta macadâmia, a quinta frutas vermelhas e a sexta framboesa e pimenta rosa. São 6 fragrâncias diferentes que vêm nessa caixinha. Um creme de pentear da linha Soul, hidratação e vitalidade, para cabelos secos e ressecados. Batom da Aquarela Vinho 40. Tem também um batom Balmy Lápis Labial Coral, da Aquarela também. Colônia Kayak Urb. Ela vem assim nessa caixinha, masculino. Por último, mais uma caixinha de sabonete macadâmia todo dia, com 5 unidades. Então, gente, esse foi o meu pedido. Não muito grande, mas eu resolvi mostrar aqui pra vocês. E vou mostrar aqui as revistas que vieram na caixa, que são dos próximos ciclos. Aqui veio o Espaço Natura, especial do Dia dos Pais, vem todas as promoções e tal. E aqui a revista do Ciclo 10, que é essa daqui. E mais uma revista, que é essa daqui, a do Ciclo 11, que já é especial do Dia dos Pais. Gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Foi só um pouquinho do que eu quis mostrar pra vocês aqui, das coisas que eu vendo. Não é um pedido tão grande, mas então eu resolvi mostrar pra vocês o meu pedido desse ciclo. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.